Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Sampaoli, sobre a situação de De La Cruz e também do Wesley. Tem time da Europa interessado no lateral do Flamengo. Vamos começar falando do Wesley, lateral direito, 19 anos do Flamengo, titular absoluto porque não tem concorrência. O Varela, o Sampaoli não quer nem ver na frente. Já o Mateuzinho vem de contusão, ainda está se recuperando, mas também nunca convenceu. Então, o menino de 19 anos tomou conta da posição. O Benfica, que vendeu o lateral direito de Gilberto, tem interesse em contratar o Wesley, que já tinha chamado a atenção do Barcelona há algum tempo atrás. Enfim, vamos ver o que o Flamengo vai resolver sobre isso. Agora, em relação ao De La Cruz, a Lazio da Itália tem interesse no jogador e está disposta, segundo alguns portais, a pagar a multa recisória. Com isso, o Flamengo levaria um chapéu do time italiano. Agora vamos falar do Sampaoli, que pede muito e entrega pouco. Essa que é a grande verdade. Pede contratação de De La Cruz, de Wendel, de Claudinho, de Lucas Veríssimo e tantos outros jogadores que já ventilaram aí no Flamengo a pedido de Sampaoli. Mas entregar mesmo um padrão tático, um futebol vistoso, a gente não vê no Flamengo. A gente vê ele para lá e para cá, do lado ali, mas mexe mal. Até escalou o time bem, mas o time não tem padrão nenhum. É zero padrão. E o Sampaoli não está há um mês no Flamengo não, já está há um bom tempo. Já era para ter uma organização tática. Não é isso que a gente vê. Então, na minha concepção, Sampaoli está deixando muito a desejar até aqui no Flamengo. Ok? Saudações no goleiro.